Bom dia pessoal, esse vídeo deveria ter saído ontem no canal do Domingão, mas a Sinosita atacou pessoal, não conseguia falar mais, nem respirar direito, então estou aqui, segundão, segunda-feira aí, com esse vídeo, questões de informática da banca Ceprod, tá? Então vamos lá, questões tranquilas, para a gente conhecer a banca como ela funciona, tem um vídeo de informática aqui, esse é o segundo, tá? Depois eu trago mais, certo? Português, eu vou fazer o seguinte pessoal, vou pedir uma opinião de vocês, tá? Se vocês querem que eu faça o material de questões de português, informática da banca Ceprod, se você quiser deixa o like aí, comenta aí, tá? No vídeo, se eu fizer pessoal, vai ser um preço baratinho, tá? Criando no máximo 5 reais o caderno, tá? Porque eu geralmente costumo criar as questões, tá? Eu não costumo pegar a questão de banca e fazer o material, dá trabalho? Dá, então é isso aí, se quiser, deixa eu comentar aí que eu profitecio, tá certo? Vamos lá para questões, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possuem para o indivíduo ou uma organização. Assinale a informação o seguinte, vamos lá, propriedade que limita o acesso à informação, tão somente às entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Pegou aí a mensagem? Marca a expressão que identifica corretamente os dados da informação transcrita. Letra A, benefício B, implementação C, integridade D, confidenciidade, ou letra E, disponibilidade pessoal. O texto aqui é uma questão, ela poderia ser bem mais difícil do que foi, tá? Se a deputada tivesse colocado umas alternativas diferentes aí, a questão ia ser um pouco complicada. Porém, ela faz isso na nossa vida pessoal, porque o gabarito da questão ficou a letra D, tá? Confidencialidade, isso aí. Vou pedir para vocês, quem quiser topar, tudo bem. Deixa eu comentar aí quantas questões você acertou no final, tá? Fechou? Tá aí a letra D do nosso gabarito, ok? Isso aqui é exatamente o... a explicação do que é confidencialidade, tá certo? Segunda questão. Essa foi uma questão, tá? Que muita gente errou, quando puxei na comunidade. Então, vamos lá. Cada página da web possui um endereço específico, chamado de... letra A, www.predecurldsite.com.br. E aí, pessoal? Posso ver e responder a questão, vamos lá, tá? Gabarito da questão, turma, é a letra C, tá? É a URL. Cada página possui um endereço específico, chamado de URL. URL é o endereço específico de cada site, tá certo? Aí a letra C confirmando aí. Lembrando que esse gabarito, pessoal, é da banca, tá? A banca errou o gabarito aí, eu troquei, tá? Eu vou explicar para vocês o possível cancelamento da questão, tá? Mas o gabarito da banca lá estava totalmente errado. Vamos lá, terceira questão. Um sistema baseado em computador é composto por... letra A, mouse e teclado. B, entradas de dados e monitor. C, periféricos e linguagem lógica. Letra D, software e hardware. E aí, pessoal? A questão é essa mamão com açúcar, tá? A questão é só para não zerar mesmo. Vamos lá, a gabarita da questão está na letra D, tá? O sistema baseado em computador é composto por... software, que é o meio lógico, tá? Lógico. E hardware, que é o físico. Software a gente xinga. Hardware a gente chuta, tá? Hardware é o gabinete, processador, placar mais essas coisas, tá? Então, a gente dá um pincudo, não está com raiva e o software a gente xinga, tá? Porque a gente pode bater nele, infelizmente. Não é brincadeira, né? Acabou a letra D. Questão 4. O e-mail é lido através do... letra A, navegador. B, HD externo. C, Windows Explorer. D, Linux. O E, Windows. Aí, pessoal, questãozinha tranquila, tá? Chegou daqui, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, deixa o likezão e vamos lá. Vocês estão aí, né? Vocês estão muito empenhados, graças a Deus, nas questões da CEPROD do meu canal. Comenta aí qual é o concurso que vocês vão fazer. Deixa aí no comentário, tá? Ah, vamos fazer concurso na prefeitura de... na prefeitura do estado da Paraíba, da Bahia, do Maranhão, tá? Então, deixa aí no comentário. Gabarito, a questão, pessoal, é o e-mail. A gente lê através do navegador, tá? O e-mail, fechou? Letra A, o gabarito. Temos também um serviço de correio eletrônico, tá? Que a gente tem uns aplicativos que a gente usa também. Questão 5. Vamos lá para a questão. Diz assim. Para adicionar um computador em uma rede gerenciada por um servidor DHCP instalado, é necessário antes, letra A, solicitar o administrador da rede o endereço IP, uma máscara de subrede, subnet mask, e configurá-los no protocolo TCP IP da placa rede de rede. B, solicitar ao administrador da rede o endereço IP, uma máscara de subrede, Jesus, subnet mask, um gateway, e configurá-los no protocolo TCP IP da placa de rede. Letra C, configurar o protocolo TCP IP da placa de rede para obter o endereço IP e o endereço do servidor DNS automaticamente. Letra D, configurar o protocolo TCP IP da placa de rede para obter o endereço IP automaticamente. Letra E, habilitar o protocolo IPX, SPX. Vamos lá, vamos ver. E aí pessoal, já marcou o gabarito aí da questão? Está achando fácil? Está achando difícil? Deixa em comentar, tá? Gabarito a letra C, tá? Eu achei complicada essa questão, tá? Mas, vamos embora. Questão 24. Isso aí pessoal. NTFS é um sistema de arquivos preferencial para esta versão do Windows. Esse sistema oferece muitas vantagens em relação ao sistema de arquivos FAT32. Entendeu, né? Que é anterior. Incluído. Número 1. Capacidade de recuperar alguns erros de disco automaticamente, o que o FAT32 não faz. 2. Maior suporte para discos rígidos de maior capacidade. 3. Maior segurança, pois permite usar permissões e criptografia para restringir o acesso a determinados... Menino. Deternados arquivos aos usuários aprovados. É só mudarizar a cor, tá? Vou fazer o vídeo aqui. Então, qual está correto pessoal? Letra A. 1 apenas. B. O 2 apenas. C. 1 e 2 apenas. Letra D. 1, 2 e 3. Letra E. 3 apenas. E aí turma, a gabarito da questão. Letra A, letra B, letra C, D ou E pessoal? Pois é, o gabarito da questão é a letra D, tá? Todas estão corretas. Tranquilo? Tá aí o gabarito, confirmando. Adiante. Se um computador digitado que ainda não está salvo estiver preso na fila de impressão e não se consegue detectá-lo, deletá-lo, detectá-lo? Ah, Jesus. Deletá-lo? O procedimento correto para resolver a situação é... Letra A. Reiniciar o computador. B. Desligar e ligar a impressora. C. No gerenciador de tarefas, finalizar a impressora. D. No gerenciador de tarefas, finalizar o documento. O letra E. Parar e reiniciar o spooler de impressão. E aí, pessoal? Acabei da questão. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Acabei da questão. É a letra E, tá? A banca aí, deu o gabarito, letra E. Ok? Show? Sétima questão. Vamos embora. Processadores com núcleo utilizam... Processadores com núcleo utilizam de um pequeno intervalo de tempo, de alguns milésimos de segundo, para alternar entre os diversos programas em execução. Este intervalo chama-se, letra A, processo distribuído, B, processo centralizado, C, timeslice, D, Mutesc, letra E, rapid share. E aí, pessoal? Tranquilinho a questão aí? Vamos embora? Marcar o gabarito? B, B, C, D ou E? E se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta o vídeo. E vamos lá. A gabarita da questão é o timeslice, tá? Timeslice aí é o nosso gabaritaço aí da questão 7. Questão 8. No meio da noite, você está usando seu computador para finalizar um trabalho importante, que precisa ser entregue no dia seguinte, cedo. E no nervosismo, derruba café no teclado. Certamente, algumas teclas ou até o teclado não funcionarão. Já que você não dispõe no momento de outro computador ou outro teclado, que se substitua ao defeituoso, para conseguir finalizar seu trabalho, a opção mais indicada seria... Essa é aquela questão que... Escorregou na questão... Me desculpe, se escorregou na questão dessa, praticamente está fora da vaga, tá? Minha série daqui, mas é desse jeito, tá? Letra A. Não é possível continuar o trabalho sem um outro teclado. B. Aguardaria a aquisição de um outro teclado. C. Aguardar a aquisição de um outro computador. D. Habilitar o teclado virtual. Letra E. Nenhuma das respostas anteriores. Então, daí pessoal, vamos lá. Vamos lá pensar um pouquinho, tá? Ele não é muito, não. Vamos lá. Teclado quebrou. Você derrubou o café. O que você vai fazer? Não é possível mudar o trabalho sem outro teclado. Não, pessoal. A gente pode continuar, tá? De outra forma. Certo? Aguardaria a aquisição do computador. Tá? Você tem que entregar amanhã cedo no dia. Você vai aguardar o teu teclado. Não. Então, vai aguardar, tá, pessoal? Claro que não. Coisa importante é a gente ter que dar o nosso jeito. Aguardar a aquisição de outro computador. Sim. O teclado quebra, tá? O teclado quebrou. É você vai se empenhar a comprar outro computador. Beleza? Tranquilo, né? Pois é. Super errada. Tá aqui, pessoal. Habilitar o teclado virtual, tá? Só isso. De boa. Tranquilo. Sem problema nenhum. Show? Questão 9. Vamos embora. Marca a afirmativa correta a respeito de internet e seus meios de acesso. Letra A. A conexão de computadores à internet é feita através dos chamados provedores de acesso, que oferecem, em geral, várias modalidades de ligações e serviços de acesso. B. Wireless é um tipo de comunicação sem fio, que pode ser feito através de ondas de rádio. C. A internet pode ser definida como rede mundial para comunicação de dados. D. É um conglomerado de milhares de redes eletrônicas interconectadas, criando um meio global de comunicação. Letra E. Todas estão corretas. E aí, pessoal. Questão 9. Gabarito aí. Está na letra E. Todas estão corretas, tá? Aí, Gabarito. Aqui. Pronto. Chegamos na questão que eu tenho que falar para vocês. Questão essa. Seriamente. A banca marcou errado o gabarito, tá, pessoal? Mas foi o gabarito definitivo, então ela não trocou o erro, tá? Então vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Vamos lá. Vamos analisar a questão 10. São exemplos de servidores de entrada de e-mail, tá? Entrada de e-mail. Entrada POP3, IMAP e HTTP, tá? Vamos lá. B. POP3, IMAP e SMTP. C. POP3, HTTP e SMTP. D. SMTP, IMAP e HTTP. D. D. Todas estão corretas. Tá aí, pessoal? A gente tem que saber... Tem que saber o quê? Que... É... Servidores de entrada de e-mail, pessoal, tem dois bem conhecidos, tá? Que é o POP3, tá? POP3 aqui. Ele realmente é de entrada, tá? E tem o IMAP, tá? O IMAP também é um servidor de entrada, tá, pessoal? A polêmica é o seguinte. O HTTP, pessoal, ele não é, tá? Você sabe que ele não é um servidor de entrada de e-mail, tá? Ele não é. Tá, mas... Eu precisei muito dessa questão da internet e realmente não fala que o HTTP é um servidor de entrada de e-mail. Porém, todo mundo sabe que o SMTP é famoso, seu meio, seu meio está partindo, né? Seu meio está partindo. Então, é um servidor de envio de e-mail, tá? Porém, porque vocês sabem, mas ele também faz a entrada de e-mail, tá, pessoal? Portanto, o gabarito da questão aqui, eu marcaria na prova a letra B, POP3, IMAP e SDP. Mas eu perderia a questão porque a banca deu a letra A, tá? A banca aqui... Aqui foi o meu gabarito, tá, pessoal? A banca... A banca tá aqui... Deu a letra A, certo? Porém, eu desconsidero porque não é, certo? Você aí que pode ser mais pesquisito que eu, comenta aí no vídeo, tá? Mas eu pesquisito na internet, falei com o professor também, tá? E eles disseram que o 7 seria a letra B e não a letra A. Então, tá aí. A questão dessa polêmica, né? Próxima questão. Marca a opção que identifica corretamente o protocolo de saída de e-mails, tá? Acabei de falar, né? Seu meio está partindo. Seu meio está partindo. Por quê? Seu, né? O S aí. Meio, né? De meio. Meio. Tá. Né? Partindo. Seu, S, M, T, P. Seu meio está partindo. Fechou? Então, gabarito da questão é a letra A. Fácil, né? O tom de hoje, vamos lá, finalizando esse caderno aqui. Se vocês curtirem muito o vídeo, tá? A audiência for boa aí, eu trago mais, tá certo? O HD Hard Disk é um dispositivo de armazenamento também conhecido como... Vamos lá, escuta. Uma recada alternativa aqui que é o apelidinho desse querido HD, tá? Vamos lá. Letra A. Ele é uma memória volátil. O que é uma memória volátil? Vamos escalejar isso no cérebro da gente, tá? Memória volátil é aquela memória que apaga tudo quando você delega o PC, tá? O HD não pode ser volátil, tá, pessoal? Então, descarta. A memória ROM... Não, pessoal. O HD e a memória ROM não é a mesma coisa, tá? Memória RAM não é. A memória RAM é a memória principal do computador. A memória cache... Não, não é a memória cache. Mas sim, ele é uma memória de massa, tá? Memória de massa, que é muita coisa, né? É aquela memória que salva a nossa vida ali, tá? Até quando ele quebra aí a ronha de vez, né? Então tá aí. Letra A, o gabarito. Fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo de coração, tá? Então, abraço ao mundo. Bons estudos. Deixa o comentário aí. Como eu disse. Se quer comentar aí quantas você acertou. Acertou todas. Acertou 90%. 70%, 50%. Então, deixa aí. Que eu vou pro canal crescer, tá? Abraço e fui! Abraço e fui!